Combate à violência nas escolas, Renato? Eu estou acompanhando o Tiago Reis e eu falo o seguinte. O quê? Nós, é muito importante, né? São necessárias. E mais do que isso, é necessário nesse momento que a gente não seja levado pelo pânico, Tiago. O que eu tô vendo é impressionante. As pessoas, claro, todo mundo que tem filhos se preocupa demais, né? Mas não podemos deixar o pânico vencer essa guerra, Tiago. E cuidado, cuidado com a fake news. Cuidado com a fake news. A Etel Correia tem os detalhes sobre como se dará segurança nas escolas agora em Minas Gerais. Diz aí, Etel. Segurança reforçada no entorno da escola estadual Amélia Santana Barbosa, em Betim. O governador chegou acompanhado por assessores e visitou as instalações da unidade de ensino. Romeu Zema conversou com os dirigentes e com estudantes do segundo ano do ensino médio. Ele também foi à sala de monitoramento, onde é possível ver as imagens das 48 câmeras de segurança instaladas na escola. O governador anunciou novas medidas de prevenção contra a violência e de reforço na proteção escolar. Entre elas está um novo protocolo de acesso às instituições de ensino, que obriga a identificação e autorização dos visitantes para entrar. Ele também anunciou que já há verba liberada para instalação de câmeras de monitoramento em todas as escolas do Estado. A segurança está reforçada. Nós tivemos realmente uma queda na frequência, o que é normal. Mas já essa semana estamos vendo uma normalidade já. E eu faço esse apelo aí. Envie o seu aluno para a escola, ele precisa aprender e as escolas estão com a segurança reforçada. Outra medida prevê mais agilidade na comunicação entre os diretores de escolas e os órgãos da rede de proteção para ocorrência de violência ou ameaças. A rede inclui Secretaria de Educação, Polícias Militar, Civil e Ministério Público. Todos esses procedimentos serão extensivos à rede municipal e à rede particular também. Haverá uma linha direta de comunicação entre a polícia e as unidades de ensino. O novo fluxo foi desenvolvido pelo Núcleo Interinstitucional de Proteção Escolar, que também irá atuar no desenvolvimento e aprimoramento do protocolo de acesso às unidades de ensino. Para os alunos, as notícias foram bem-vindas após dias de medo e de tensão. Ah, agora dá para se sentir mais tranquilo sim. A gente pode ir a uma escola mais tranquilo sabendo que a segurança foi aumentada, né? Dá para a gente seguir com o coração tranquilo. É, graças a Deus, né? A tranquilidade tem que voltar, Tiago. Esses casos que aconteceram, o Blumenau e São Paulo, são trágicos, são terríveis. Infelizmente, é uma tendência que vem dos Estados Unidos, né? É um negócio horripilante, que é o cara chegar e tacar o terror na escola. Gente, mas nós precisamos dar a resposta enquanto sociedade, né? Não caia na pilha da fake news, do pânico. Eu vi uma hoje que um cara mandou. Pode ser verdade ou pode ser mentira? Dia 20 vocês vão descobrir. Ah, me ajuda aí, ô vagabundo! E tem outra pilha que a turma não pode cair. Ai, porque é a liberdade do meu filho, que não pode ter polícia, que meu filho tem que ser livre dentro da escola. Ô gente... Ah, essa eu não recomendo. Ô gente, a polícia está ali para proteger. A polícia, a guarda civil, quem estiver ali é para proteger. Agora, se o seu pilhinho quiser fumar um na escola, não pode não. Se o seu pilhinho acha que pode matar aula ali no entorno da escola, não pode não. E a polícia está lá exatamente, Renato, para dar aos filhos, inclusive o filho dos outros, o direito de estudar, de aprender e crescer na vida. Não é isso, Renato? Exatamente, a escola é um templo sagrado, né, Thiago? Deveria ser assim, pelo amor de Deus, gente. Então, tomara que essa onda acabe logo de boatos, de fake news, porque está um saco, com o perdão da palavra. Está difícil, Renato. Vamos mostrar. Vamos lá.